O presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória que permite reajuste salarial para a força de segurança do Distrito Federal. Detalhes com Márcia Fernandes. O dia 24, véspera de Natal do presidente Jair Bolsonaro, foi de trabalho aqui no Palácio da Alvorada. Foram várias reuniões durante o dia. Numa delas, ele recebeu o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. No encontro, eles assinaram a proposta de emenda à Constituição, que permite a transferência do Fundo Constitucional, estimado em R$ 14 bilhões, para o Distrito Federal. Esse fundo foi criado em 2003, é gerido pela União e repassado para o governo do DF para que ele use medidas prioritárias, como a saúde, a educação e a segurança pública. O presidente Jair Bolsonaro assinou também uma medida provisória que regulamenta também a autonomia administrativa do GDF para gerir este fundo. Com isso, o governador Ibanez Rocha anunciou um aumento salarial imediato para bombeiros, policiais civis e militares da capital do país. Nós vamos ter condições tanto de gerir o Fundo Constitucional, dar o reajuste que as polícias aqui do Distrito Federal, as forças de segurança merecem, e nós vamos ter estabilidade na gestão do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto